Aê ó, fechadão 2014, funk de Brasília Nós novamente reunidos pra mandar aquele funk E pra quem não conhece, eu mesmo, MC Deco Esse aqui, aqui é o menor da CN, tá ligado? Na voz, pesadão, tamo junto Aê, dá um close que é o Claudinho, hein, mano Aê, fechadão, MC Leuzeira, 2014, só música nova Os moleque tá pesado, hein, segura, parceiro Aê, e é pra vir fechadão, moleque? Vamos começar mais ou menos assim, ó Se liga É que os moleque tá pesado, é que os moleque tá forcando A Ceilandia é o poder, Samobai é o comando É que os moleque tá pesado, que os moleque tá forcando A Ceilandia é o poder, a voz linda É o comando, é que os moleque é cabuloso Nós tá aqui, me tá de pé E o lema da nossa bíblia é foco, força e pé É foco, força e pé É foco, força e pé Tô de cabeça, é que dá para o que der LV é neguinho, foco, força e fé É foco, força e fé Quero os inimigos vivos, olhando pra mim, me aplaudindo de pé Moleque, o bagulho é louco Tu sabe que é tipo assim O tempo que tá rimando na batida, Rodriguinho Olha que o bagulho é louco Moleque, é sem besteira É o menor da CN, Claudinho também Leuzeira Olha que o bagulho é louco Moleque, não bate no peito Os moleque é funkeiro E aqui só tem um solteiro Não manda? Ah, ó Vida de solteiro Vida de solteiro Vida de solteiro Tô curtindo com as bandida, com as piranhas o dia inteiro É só medo, é pesado, se liga, nós tá suave É só pra finalizar, então vamos curtir a night Ó, mais ou menos assim, ó Vem se divertir, comemorar, ficar suave Vem com o Deco, vem, vem curtir a night Vem se divertir, comemorar, ficar suave Vem com nós, vem, vem curtir a night Ó, os moleque é pesado, você tá ligado, nós nunca nem dó Quem sei que é o da CN, chega aí já vem menor Vai porque o bagulho é louco, moleque, vou te falar Se o senhor é meu pastor, nada me faltará E o bagulho é que tá louco, eu vou mandar aqui pra você A música lançamento novinhada, a boca do poder A mina tá poderosa, tá com a boca do poder Boca do poder Oi da piru na boca dela, que ela fica maluca Novinha do mami do chupa A minha do mami do chupa Tá poderosa, tá com a boca do poder Se você não quer chupa, não vim Chupa sem querer Chupa sem querer Tá poderosa, tá com a boca do poder Se você não quer chupa, não vim Chupa sem querer Porque o bagulho é louco Os moleque aqui é zica Se você não conhece, se é um funk de Brasília É um moleque com delicado Vou mandar no sapatinho Cê vai pra mandar bolado, mano MC Claudinho Quem me viu chorando, hoje vai me ver sorrir Quem me viu caindo, hoje vai me ver subir Nessa vida eu vou subindo Uma nova história eu vou construindo Desse jeito eu vou cantando Desse jeito eu vou me expressar Porque o senhor é meu pastor E nada me faltará É o Claudinho que tá cantando Olha só, sem brincadeira Se tivesse muita bateria Ia cantar a noite inteira Tem o menor da CN Do lado é o Leuzeira E que os moleque é esperto A gente atrás do progresso Do outro lado tá pesado Esse aqui é o Mano Tem Tá ligado o que nós canta Olha só, eu vou dizer Nós já tá aqui no estúdio Não conhece o BDD E o bagulho é pesadão Olha só no que eu te falo A mente já tá a mil Ela é um dicionário E desse jeito nós canta Então acompanha na rima Minha mente é um dicionário E as palavras é infinita E desse jeito nós manda Tá ligado, é tipo assim Essa daqui é minha mesmo Quem me viu e pode vir Quem me viu chorando, hoje vai me ver sorrir Quem me viu caindo, hoje vai me ver subindo Caralho, vida! Eu vou subindo, uma nova história eu vou construindo Desse jeito eu vou cantando Desse jeito eu vou me expressar Porque o senhor é meu pastor E nada nos faltará Vai parceiro, eu vou dar-lhe o papo Tá ligado o que é sem brincadeira Chego mandando um mar pesado É claro que é o Neuzeiro E aí parceiro Tem que começar do jeito certo, né? Mais ou menos assim, ó De Civic ou Johnetti Nós tá a pampa de Nike ou Juliette Ai tu se zanga É que os moleque é especialista Em fabricar o cifrão Está lá o chupa cabra E depois vão no cartão Mas é de Civic ou Johnetti Nós tá a pampa de Nike ou Juliette Ai tu se zanga É que o Claudinho é especialista Em fabricar o cifrão Está lá o chupa cabra E depois vão no cartão É o Neuzeiro Vai na voz Os moleque aqui são bravos Tá fechado aqui meus manos Pode passar o aliado Chega aí, te representa E nós sabe como é Tem o menor da CN Que é o terror das mulheres Mano, o deck O Claudinho pode ir para o Ion E meu mano, o Daniel A Massa é de Amsterdã Tu tá ligado? Nós vivemos pesado freneticamente E essa aqui é nova parceira E essa aqui fala De Nike, de Corona É mais ou menos assim, ó E é de Nike, Juliette É de Christian, out É, tocou o meu iPhone Já tô de santa fé Quem diria, meu mano As coisa tão mudada Da antiga falava mal Hoje quer colar na Os moleque tão mudado E olha como é que nós tá Os mesmo que falam mal Hoje vem relogiar Nunca deixei de sonhar Mas sempre mande café Vários tentou derrubar Mas me mande vir de pé Passa o rádio pro vitim Pra trazer o duvidim Hoje eu vou descer pro lado Campeão de jet ski Pros mano que é fiúnico O pago não se esquece Se não tiver colher na cara, Juliette Nós chega na humildade Mas nós sempre rouba a cena Tu viu que não tem jeito Sabe o que aí? Pois é O pros é o caro do problema É que os moleque é tipo shake Só anda no Nike Gordão de ouro, letreiro Tênis da Nike Recalcado Enlouquece da antiga Andava perto É só pilhão de olete Finalizou, meteu pesado É nóis Esse é o tal do funk de Brasília É diamante rap Tamo junto Tamo junto É nóis É nóis produções Aí novinha as bocas do poder Tamo junto Pssss